Eu tava namorando e dando uma de solteiro Vivia chocando meu amor verdadeiro Até que um belo dia ela se cansou de mim Foi aí que eu vi o que eu perdi Aí lascou, hein, parceiro? E no mesmo bar que eu tocava o terror Meu celular nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo, ligo e ela que tá off Agora o pai tá on Onde vende cachaça, onde vende cerveja Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça, onde vende cerveja Vendo ela off, oficialmente solteira Agora o pai tá on Onde vende cachaça, onde vende cerveja Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça, onde vende cerveja Vendo ela off, oficialmente solteira Aí lascou, hein, rapaz? Não tem coração que agende um negócio desse, não Aí tá doido? Aí é pra fazer o coração chorar Ainda bem que é um cicatriza, não? Ainda bem, senão eu tava errado E no mesmo bar que eu tocava o terror Meu celular nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo, ligo e ela que tá off Vem, 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 vem Agora o pai tá on Onde vende cachaça, onde vende cerveja Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça, onde vende cerveja Vendo ela off, oficialmente solteira Assim, assim, ó Agora o pai tá on Onde vende cachaça, onde vende cerveja Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça, onde vende cerveja Vendo ela off, oficialmente solteira Aê, chique demais, rapaz Essa moda é boa, hein